O Brasil vive um momento intenso em fusões e aquisições no setor de telecomunicações. Como que a Algar Telecom, que seria também uma empresa a ser conquistada, enxerga esse momento e como que vocês estão vendo 2015? A Algar Telecom, nós atuamos na parte de expansão nossa e nichos muito específicos. Nicho nosso de médias, grandes e pequenas empresas. É um nicho que acreditamos que ainda tem grandes oportunidades no país. E nós não preocupamos muito com as fusões que estão acontecendo no país hoje. Achamos que tem mercado para todos. Nós, por exemplo, dessa área endereçada, do mercado endereçado, nós temos 3%, 4% de market share. Então, nós temos muito a crescer ainda. E ficamos em desvantagem apenas na parte de custos. Porque quem tem maior escala compra melhor, é claro. E com uma preocupação por parte do órgão regulamentador de que façam condições assimétricas desse mercado e que permita que as empresas de menor escala também tenham um ambiente competitivo razoável. Nós vamos ver um cenário de telecom diferente em 2015, na sua opinião? Nós estamos na época de fazer os orçamentos de todas as empresas que estão se preparando para o orçamento de 2015 e os próximos 5 anos. Com as grandes incertezas que tem no mercado e, claro, como nós endereçamos a nossa parte de crescimento, de expansão, já que o market share na nossa concessão já é muito alto, a gente tem um market share bastante elevado, quer dizer, com poucas chances de aumentar mais do mercado já definido. E o nosso crescimento, então, é endereçado todo para o B2B. E dentro do B2B, com essas incertezas da economia, nós estamos prevendo, pelo menos para o primeiro trimestre, um cenário mais conservador. Não quer dizer que nós estamos provocando uma crise, e o meu discurso interno na empresa é esse, de que a gente não seja o provocador da crise. Quando a gente vai falar, vai ter uma crise, a gente já se prepara e já começa a atuar como se já estivesse em crise. Nós estamos, no primeiro trimestre, fazendo um cenário mais conservador do ponto de vista de novas expansões, esperando o que vai acontecer na economia e como o mercado se reagirá. Nós estamos aqui no seminário da Telcomp, e ficou muito claro essa relação ainda conflitante, não vou dizer conflituosa, que não é, mas conflitante das OTTs com as Tegs. As Tegs erraram nesse modelo de dados? É possível que as OTTs realmente possam trabalhar em conjunto com as Tegs? Eu acredito muito, não acredito muito em erro, mas talvez as Tegs talvez não tiveram uma percepção mais clara do comportamento do consumidor, que hoje cada vez mais consome banda, banda e mais banda. Então, o mercado, essa indústria de telecom não se preparou, inclusive nem com modelos de custos, nem com modelos de negócios em si, para esse novo mercado, esse novo comportamento do consumidor. Mas eu acredito que num futuro bem próximo, essa solução tem que ser dada, porque nós precisamos das OTTs para que causem uma necessidade que os clientes tenham de banda larga em casa, por exemplo, e as OTTs precisam da gente para a conectividade, porque a maneira que tem de um conteúdo chegar dentro da casa do cliente, através das operadoras que vão lá ou colocam o seu serviço móvel, dados móvel, uma mobilidade ou coloca as fibras na residência dos clientes. Então, um não vai conviver sem o outro. A equação de rentabilidade é que o setor vai ter que, não digo talvez no próximo ano, mas nos próximos anos, dar uma solução, porque hoje não fecha. Você coloca a conectividade, você cobra do cliente R$ 19,90, R$ 29,90 por uma conectividade, e o que se transita dentro infinitamente. A gente não sabe hoje o tamanho do faturamento que passa dentro dessa conectividade. E com certeza, com mais conteúdo e mais conteúdo, nós vamos ter que sempre estar aumentando bandas para os nossos clientes. E banda, a indústria não cai o valor do custo da fibra proporcional, como a gente tem conseguido elevar os preços. Inclusive, não há elevação de preço há muito tempo no país, na parte de telecom. Pelo contrário, tem descontos. Então, nós temos que achar essa solução. E uma das soluções, que acredito também que as UTTs não vão fazer só as redes próprias, elas vão precisarem realmente das empresas de conectividade, acredito que vão ter um rancher de receita. Nesse modelo, Divino, desculpa, só te interrompendo, mas nesse modelo de receita, você colocaria o seguinte, as telesmóveis estão partindo para cortar a conexão quando o plano contratado é alcançado. Isso não é uma atitude, digamos assim, ruim com o consumidor? As telesmóveis não ficam com uma imagem desgastada ao cortar o serviço, porque chegou a capacidade contratada? Eu acho que essa é uma decisão muito extrema e talvez necessária nesse primeiro momento, mas não é a solução. Todos nós que estamos nesse mercado, nós queremos o consumidor consumindo com qualidade e com satisfação, porque atrairão outros. Então, a nossa visão principal é que tenhamos mais consumidores e que mais consumidores queiram entrar nesse mundo da conectividade. Eu não vejo que você, é claro que nesse momento, se a pessoa não paga por um serviço, é difícil você falar, eu não pago por um serviço e vou continuar tendo esse serviço? Eu não vejo nenhum outro tipo de indústria, nenhum outro tipo de mercado que você aconteça nisso. Você chega no self-service, vai lá, pesa os primeiros 300 gramas do seu prato, depois você continua pagando pelas mesmas 300 gramas, não acontece em lugar nenhum. Você vai levar uma peça de roupa, você quer pagar a segunda, lavar a segunda peça de roupa, você tem que pagar numa lavanderia. Então, eu vejo que em telecom também isso tem que acontecer. E sou contra cortar o serviço. Sou contra porque quem vai estar... E às vezes você corta o serviço de um consumidor que quer pagar. Quer pagar por aquele conteúdo, mas hoje a gente não tem uma fórmula mais concreta de dividir isso com as OTTs, entre conectividade e OTTs. Nesse modelo, o acordo que a Algar Telecom fez com o Google, por exemplo, para a construção do cabo submarino, é um primeiro caminho para que OTTs e TELs sentem a mesa e negociem? Não, o nosso acordo da construção do cabo submarino não tem nada a ver de conteúdo, só infraestrutura. Então, nós precisamos de uma infraestrutura, de fazer o nosso backbone chegar fora do país, chegar nos Estados Unidos, que é um grande hub ali de conectividade mundial. E Google talvez tenha sentido a necessidade também de, barateando os seus custos, chegarem também num país ou num continente, aqui na América do Sul, onde ele tem grande consumo aqui de banda. Então, nós não falamos em conteúdo ali o nosso acordo, o nosso acordo é com infraestrutura. Mas foi fácil sentar e negociar com eles? Não, foi fácil porque não é fácil assim, você faz um negócio hoje e amanhã você já assina. Claro que tem discussões das condições, mesmo porque não foi só com o Google, estava incluso Uruguai e Angola também, que bom. Mas como os objetivos, as intenções se convergiam, então foi um negócio que foi possível ser feito. Obrigado. 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 Obrigado.